O corpo de uma mulher foi encontrado em uma área de construção no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Este é o quarto assassinato envolvendo mulheres desde o início do ano. O sangue em meio a lama é vestígio de uma morte violenta. A mulher, ainda não identificada, foi executada com dois tiros na cabeça. Era por volta das 5 horas da manhã, quando um morador aqui do bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital, estava passando nesta área de construção do Prozamin, que fica exatamente entre as ruas José Francisco e a Ponte do Sete, quando ele se deparou com o corpo de uma mulher jogado bem aqui, neste lugar onde você vê os vestígios de sangue. O corpo foi encontrado com sinais de tortura. Além de estar semi-nua, os pés estavam amarrados e um pano envolvia o pescoço. Não posso adiantar falar que foi feminicídio ou não. Então, a gente depende muito das informações que nós vamos coletar no decorrer das investigações. Este é o quarto assassinato envolvendo mulheres neste início do ano. Pois é, o Instituto Médico Legal já identificou a mulher executada. Trata-se de Valcimara da Cruz Vassoncelos, de 24 anos. Esse vídeo que você está vendo na tela circula pela internet e mostra o momento da execução. O modus operandi do assassinato leva a crer que ela tenha sido vítima de um acerto de contas, motivado provavelmente pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Infelizmente. E bandidos arrombaram e roubaram diversos pertences do Fórum de Justiça e do Cartório Eleitoral de Presidente Figueiredo. Os criminosos aproveitaram o recesso do Judiciário e invadiram o prédio. Os ladrões entraram pela caixa do ar-condicionado do cartório eleitoral. Nas paredes é possível ver as marcas das mãos deixadas pelos criminosos. O servidor que faz a limpeza, ele chega mais cedo ou pouco. E aí, ao chegar, ele chegou por volta de 6h e 40h da manhã e ele já me ligou. Tiago, a porta está toda escancarada aqui. Os ladrões aproveitaram o recesso do Judiciário e entraram no Fórum de Justiça e no Cartório Eleitoral. Entre os objetos levados foram relacionados celulares, armas, além de drogas que estavam anexadas, que servem de provas contra os criminosos. Ainda segundo o chefe do cartório, depois que entraram no prédio, eles tiveram acesso a esta chave e abriram diversas salas. Eles tiveram bastante tempo, a gente não pode precisar quando foi e quanto tempo durou. Pode ter sido vindo e voltado, porque estava no recesso, não tinha servidor, não tinha segurança pessoal, só as grades mesmo e aí fomos vítimas. Nestas fotos tiradas pelos funcionários do Fórum de Justiça, é possível ver a bagunça deixada pelos criminosos. Os dois casos foram registrados no 37º Distrito Integrado de Polícia, mas ainda não há pistas sobre os autores do crime. Para você ver, nem a Justiça imune à criminalidade. E outras notícias do Amazonas você confere agora no Giro pelo Interior. Em Novo Airão, o barco Anaconda, que faz turismo na região do arquipélago de Anavilhanas, virou no porto da cidade. Três turistas foram encaminhados ao hospital do município, um deles em estado de choque. Depois que receberam o atendimento médico, os três foram liberados e passam bem. Por sorte, o barco estava ancorado na praia em uma área rasa. O acidente deu fim ao passeio e o grupo retornou a Manaus sem ferimentos mais graves. Na zona rural de Coari, o professor indígena, Joabe Maris da Cruz, de 33 anos, foi assassinado com um tiro de espingarda. Ele foi morto depois de se envolver em um conflito com outros indígenas por um suposto roubo na produção de castanha da comunidade Cajuriri. Depois do homicídio, familiares do professor entraram em confronto com os suspeitos do crime no meio do rio Solimões. O grupo criminoso conseguiu tomar a lancha e os jogou os dois homens no rio. Eles ainda estão desaparecidos na água. A polícia de Coari prendeu os cinco suspeitos do crime e apreendeu com eles drogas, armas e a lancha. Em Novo Alipuanã, três pessoas foram presas em uma embarcação que ia de Manaus até o município de Manicoré. Segundo informações da polícia, eles estavam em posse de arma de fogo e também de drogas. Depois de fazer abordagem nos três indivíduos, a polícia constatou que um estava comandado de prisão e era suspeito de ter cometido dois homicídios no ano passado. Em Parintins, a polícia civil vai investigar um grupo de proprietários de açougues que estaria adulterando o GTA, guia de trânsito animal, para dar entrada com seus animais no matadouro público de Parintins. A denúncia foi feita pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, a ADAF, e pela direção do matadouro de Parintins. O GTA é o atestado que confirma a origem dos animais que serão abatidos no matadouro da cidade e estaria sendo adulterado. O Tribunal de Contas do Estado admitiu uma representação com pedido de tutela cautelar contra uma licitação promovida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que busca contratar empresas especializadas na prestação de serviços de monitoramento e também de rastreamento eletrônico de sentenciados. Entre as tecnologias está a conhecida tornozeleira eletrônica. Mais informações com Luiz Rodrigues. A decisão foi publicada no Diário Oficial do TCE e atende o pedido da empresa Spacecom Monitoramento S.A., que apontou possíveis irregularidades na concorrência. Na representação, a empresa identifica problemas como prestação de um serviço que não pode ser confundido com a aquisição de bens e esta é a primeira confusão trazida pelo edital e seu termo de referência. Ainda, segundo a representação, o edital não pode conter exigências abusivas, as quais, inclusive, em nada se relaciona com o próprio objeto licitado. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Luiz. E você vai ver a seguir. Início do ano é a época preferida para começar aquela famosa dieta. Muitos querem perder os quilinhos a mais conquistados nas festas de fim de ano. E isso e muito mais já já depois do intervalo. Agora são 18 horas e 37 minutos. Muitos querem perder os quilinhos.